Lamentável. Uma mulher foi assassinada na tarde de ontem no bairro Socopo, na zona leste de Terezina. O marido foi preso, suspeito do crime. De acordo com a polícia, ele estava em tratamento por causa de transtornos psicológicos. A garçonete Marlúcia da Conceição Jacobi Santos foi assassinada a facadas no bairro Socopo. O esposo, Francisco das Chagas Pinheiro, confessou o crime horas depois. Segundo informações, eles teriam discutido. O feminicídio chocou os moradores da rua Maria Aldina de Freitas. Ela é uma pessoa do bem, ele também. Agora não sei o motivo que levou ele a fazer isso com ela. A vítima e o acusado estavam juntos há 27 anos e tinham três filhos. Ela foi encontrada sem vida na sala de casa. Segundo a polícia, ele teria fugido a pé. Se trata de questões muito particulares, mas o que a gente já conseguiu colher agora, o acusado estava fazendo um tratamento psiquiátrico no CAPS. Já tinha evoluído no tratamento e ninguém sabe qual foi o estopim, se ocorreu alguma discussão, se teve alguma motivação. Minutos depois, enquanto a perícia era feita no local, populares informaram que Francisco das Chagas tinha sido localizado. A polícia foi em diligências e prendeu o vigia, que em poucas palavras confessou ter tirado a vida da esposa. Ele estava a pouco mais de dois quilômetros da residência. Os moradores da casa relataram que ele estava pedindo água. Aí o pessoal não sabia ainda do ocorrido e deram água para ele. Aí foi no momento que a polícia chegou junto. Aí os moradores aqui já foram avisando, foi ele que matou, foi ele. Aí já autuaram na mesma hora, deram a voz de prisão. Para a família, este é um dia de tristeza e dor. Ele estava com depressão, meu pai, meu pai estava com depressão. Não devia fazer isso, não. Pelo ruim que ele ouvia essa conversa de fugir um com o outro, separava, deixava a vida dela sossegada, que é tão ruim a pessoa matar um ou outro por causa de besteira. Quantas famílias têm vivido o mesmo drama, né? Três filhos envolvidos. E com a morte da Marlúcia da Conceição no bairro Socopo, o Piauí já contabiliza 13 feminicídios apenas este ano. Desde a criação da lei que tipificou esse crime em 2015, já foram 121 mulheres mortas aqui no estado do Piauí. Nós vamos conversar agora com a delegada Eugênia Vila, ela que também agora é superintendente de gestão de risco e inteligência da Secretaria Estadual da Segurança, trazendo mais uma vez esse assunto lamentável, mas que precisa ser discutido, precisa de soluções. Por que continua sendo um desafio tão grande? Delegada, bom dia. Bom dia, Gorete. Bom dia a todos os telespectadores e telespectadoras. É uma realidade, eu diria, antidemocrática. Quando a gente vê, cada feminicídio que nós assistimos, você vê uma nota de crueldade. Eu vi a reportagem de vocês no portal, em que uma das pessoas, para mim parece que era irmã dela, mencionou que ele matava ela, ele dava os golpes, como quem dava golpe em bicho. Isso me chamou muita atenção, não é? Como quem matasse um animal. Aliás, hoje é o dia do meio ambiente, não é? Sim. Então, ela via o quê? A ira. Ela via algo que excedia, não é? Um gesto que excede a um assassinato em geral. Isso é o que a gente vê nos feminicídios. E mais, era o companheiro dela. Com ela, parece que teve três filhos, que ainda não deu tempo de eu falar com a delegada Luana Alves, do feminicídio. E onde é que vão ficar essas crianças, Gorete? Como é que a gente pensa agora o marido preso, o pai preso, a mãe assassinada, eu não digo nem morta, porque morte é algo que é natural. Natural. Ela foi assassinada. E ele também assassinou os três filhos. Foi um assassinato simbólico. Porque quem vai cuidar dessas três crianças? Veja bem aí a seriedade do feminicídio, não é? O que que resta? Quais são os resíduos do feminicídio? É um aspecto residual que a gente tem que chamar a atenção do povo. E mais, eu estava ontem lendo, e quando você me ligou, eu fiquei meditando. Eu vim agora de Florianópolis, recentemente. Fui lá treinar a polícia civil na perspectiva da nossa metodologia do feminicídio com os aportes do meu doutorado, não é? E lá, que foi que eu vi, que eu não vi aqui. Muitos, muitos psicólogos policiais. E foram os que mais gostaram da minha palestra. Por quê, Gorete? O que que falta para a gente? Uma pessoa poderia dizer, Delegada, o que que falta? Vocês já têm uma metodologia? Temos, temos. O que falta é compreender essa dinâmica que faz com que um homem mate uma mulher. Condição do sexo feminino é uma condição em que, diz a lei, é um significante amplo, genérico e que precisa ser compreendido. Eu estou tentando compreender com o meu estudo, não é? A partir da antropologia, da sociologia e da filosofia. Mas a psicologia é a ciência ideal para entender a dinâmica do que se passa, o comportamento dela e dele. Então, eu vi muita progressão, muito desenvolvimento em Florianópolis. Eles não têm uma metodologia, mas eles têm muitos psicólogos que auxiliam a polícia a compreender a dinâmica do crime. Delegada, a senhora falava aí desses desafios e dessa questão justamente de compreensão disso, que eu acho que cabe a toda a sociedade, a nós mulheres também, principalmente, para que a gente possa não só denunciar, mas prever esses riscos todos também. Do ponto de vista do aparato policial para dar suporte para essas vítimas também, a senhora leva isso em consideração, a senhora fala agora do que viu lá em Florianópolis, a questão dos psicólogos. Falta isso da gente também? Um aparato maior, uma estrutura melhor também para amparar essas mulheres que, de repente, possam intimidá-las muitas vezes de fazer... Acessar a polícia, não é? Sim, a própria sociedade, ela estigmatiza ou até ela naturaliza a violência. Certamente que vizinhos, parentes, podem já ter assistido violências anteriores. Então, é por isso que nós criamos o Salve Maria, que eu vou te entregar agora para você ser a nossa difusora do nosso aplicativo. Muito obrigada. Não foi à toa que nós criamos o Salve Maria. Nós vimos que o acesso às mulheres por intermédio do plantão de gênero ainda era insuficiente. Então, é para baixar o Salve Maria e é para apertar o botão. Então, se você chama a polícia, nós vamos salvar. A gente poderia ter salvo essa vida dessa senhora e dessas três crianças, não é? Então, eu te diria que realmente as mulheres, elas temem acessar a polícia, porque elas podem perder, elas são dependentes financeiramente, às vezes são dependentes psicologicamente. E é difícil mesmo, Goretti, vencer essa violência que se naturaliza, que ela incorpora, ela introjeta. Mas se a sociedade nos ajudar, nós vamos, então, vencer esse feminicídio com o tempo. Não é de uma hora para outra, não. São inúmeras políticas que a gente ainda tem que implementar. Mas te digo, é preciso abrir outras linhas, além da delegacia, além do plantão de gênero. É preciso aqui em Teresina ter uma receptividade, porque não adianta eu ter um centro de referência que só receba em horário comercial. As mulheres têm que ter acesso integral 24 horas ao sistema de saúde, à educação, psicólogo, né? Então, eu já noticiei isso e já disse do compromisso que tem que ter os municípios nesse cotejo da política de prevenção do feminicídio. Sem dúvida, e precisa ser feito com urgência. Eu quero agradecer, então, a delegada Eugênia Vila, mais uma vez participando aqui do Notícia da Manhã, com esse assunto que é tão pertinente. Obrigada e fico alerta para todas as mulheres, todos os homens também, todas as famílias baixarem o aplicativo. Mais uma vez, muito obrigada pela participação. Obrigada, bom dia.